Vitão, boa noite a todos, super educado Vitão, boa noite. Mestre, por que o CAD não aprovaria as aquisições da Minerva? Acho que a JBS pode melar a transação, pedindo para o Lula intervir na decisão do CAD. Aqui é Brasil, né? Abraço. Grande abraço. É, assim, eu acho que não vale a pena entrar na vibe ali da teoria da conspiração. Entendo que... Eu não acho também que a JBS está incomodada com a Minerva, está comprando as operações da Marfriga, gente. Se a gente olhar os últimos movimentos da JBS, eles estão... Especialmente a JIF, que é a dos irmãos Batista ali que está em cima, que controla a JBS, eles estão muito mais no movimento de expansão das operações para várias áreas, várias e várias áreas, não interessa se tem a ver ou se não tem a ver, aquela briga da Eldorado de papel e celulose e por aí vai, do que propriamente vinculado, especificamente ao setor de frigorífico. Eu não acho que eles estão... Eles não demonstram qualquer tipo de incômodo com aquilo. Então, eu não vejo isso nem chamando atenção, nem como algo que poderia ser. Com relação ao porquê que não poderia aprovar, eu não vejo motivo para não aprovar. Tanto é que eu não vejo a operação, também não vejo, ou não teria tentado fazer a operação, eu não vejo qualquer racional para não aprovar. O que a gente tem ali não é nada de não aprovar, o que a gente tem é que estava sem conselheiro. Agora entrou o conselheiro, não via absolutamente nada falando negativamente com relação à compra das 16 plantas pelo Marfrig. A gente atende muito a mercado externo. Aquilo ali não é uma competição que depende de tamanho, é uma competição que depende de habilitação de plantas. A China tem habilitado bastante, a gente tem arbitrado para vários lugares, abertura de mercado Estados Unidos e por aí vai. Eu não vejo qualquer motivo para blocar aquilo ali. A operação já é a maior exportadora da América Latina, mas isso não quer dizer que a gente tem domínio da América do Sul. Isso não quer dizer que a gente tem domínio do mercado de carne aqui no Brasil. A gente é a maior da América do Sul por causa do posicionamento que a gente tem na América do Sul. Mas quando você pega exportadora global, você tem a JBS milhões de anos à frente. Eu não lembro qual era os números ali, mas bem acima da frente. Você tem uma parte da Marfrig que está liquidando aqui, que está se juntando ali com a BRF e que continua tendo uma operação forte nos Estados Unidos, através da National Beef. Eu não vejo qualquer racional para isso. Especialmente tendo em vista que a gente não se torna nem o... A gente continua sendo a terceira maior do Brasil, certo? A gente continua estando abaixo tanto de Marfrig e BRF, que eu não acho que dá para separar mais as duas, quanto abaixo de JBS, certo? De tamanho. Então, assim, seria ridículo eu bloquear o terceiro maior, continuando o terceiro maior, porque ele comprou um pedaço do segundo. Não faz, na minha cabeça não faz nenhum sentido, certo? Eu tenho tendência de ter uma fusão entre Marfrig e BRF que se torna uma gigantesca. Não acho que vão barrar. Por quê? Porque sempre vai ter a JBS ali que mostra, pô, se você deixou eu chegar nesse tamanho, o que você vai fazer com relação ao segundo colocado? Não pode fundir? Eu acho que seria... Nossa, seria criticado violentamente, seria um bate-boca do caramba, porque não faz sentido. Eu sou a terceira maior do país e eu não posso fundir, porque tem duas maiores do que eu. E eu não posso fundir, está de sacanagem. Eu não vejo racional nenhum, tá?